Para começar, a gente está fazendo essa live aqui para falar sobre Inquisição. Lucas, a gente tanto ouve tanto falar de Inquisição, você que é professor de História, porque, resumidamente, o que é Inquisição? O que a gente pode falar de Inquisição? Porque, às vezes, a gente fala de Inquisição, a gente já pensa, só pensa em alguém encerrando o outro. Mas o que é Inquisição? O que é Inquisição, afinal? Então, a Inquisição é o tribunal eclesiástico criado pela Igreja Católica, ali por volta de 1231, pelo Papa Gregório IX, para fiscalizar a doutrina, para ver quem estava fugindo da doutrina considerada ortodoxa para os católicos, e quem fosse considerado um herégeo, quem destoasse das crenças tradicionais, era envolvido nesse processo, e aí ele tinha algumas opções. Ele podia abjurar as crenças dele, se for descoberto que ele era um herégeo, e aí, nesse caso, ele passava por certas penas. Depois eu vou aprofundar cada uma delas, mas algumas, por exemplo, são a pena dos açoites, tem algumas pessoas que levavam até centenas de açoites, a pena do exílio, muitas, inclusive, foram exiladas para o Brasil, para servir como escravos também, nas cidades da Leste, confisco dos bens, perdia todas as propriedades que tinha, e aí passava para a Igreja, dentre outras penalidades que eles faziam, mesmo quando a pessoa era, digamos assim, entre aspas, inocentada, no sentido de que não ia ter a pena capital. Agora, a pena de morte, no caso da fogueira, era só para aqueles que continuavam naquilo que eles diziam, que não abjuravam a fé deles, naquilo que eles pregavam. Por isso que uma minoria acabava morrendo, ainda que esse número fosse muito expressivo, a não ser, claro, no caso dos reincidentes, né? Por exemplo, um cara foi pego, foi descoberto que estava cometendo alguma heresia, daí ele abjura para não morrer e tudo mais, paga a pena dele e beleza. Aí depois de um tempo, eles veem que ele está de novo pegando heresia. Aí ele volta, ele vai passar para um novo processo, e aí se for comprovado novamente, ele aí tem que ir para a fogueira mesmo, ele não tinha nem como abjurar. Agora, claro que muita gente que acabava indo para a fogueira, ou pagando penas diversas, nem tinha cometido nenhum erro, ele apenas acabava tendo que confessar porque estava sendo torturado, ou coagido psicologicamente, entre outras coisas. Pronto, deixa eu só... Acho que o Marcos talvez queira fazer a minha pergunta que eu, mas você falou sobre a questão das mortes, que eu geralmente ouço os católogos falando, geralmente, de números pequenos de mortes, vocês talvez já devem ter ouvido isso. Ah, não, mas foram poucas mortes, se você parar para pensar, tal. Aí você falou da questão da fogueira aí, né, que era, talvez o número possa ser reduzido, quando você pensa na questão da fogueira, que era para coisas específicas, para repetir essa parte, ampliar? Então, o número de pessoas na fogueira, que morriam na fogueira, era minoritário em relação ao todo, mas ainda assim é bastante expressivo. Os sites católicos, assim, se a gente for ver, tem site que fala em 3 mil mortos apenas, em aquisição espanhola, tem outros, eu cheguei a ver uma vez, não é brincadeira, um cara que falou que só 12 pessoas morreram, na aquisição, né, então, coisas assim assustadoras, né, mas se a gente for ver, por exemplo, tem um cara chamado de Juan Antonio Lorente, quem que era esse cara? Ele era o último secretário-geral da inquisição espanhola, e para quem, para não dizer, né, ah, esse cara era um anticatólico, ele estava inventando coisas para calumniar a igreja, não, ele era padre, inclusive, né, então ele era um cara que conhecia como ninguém, porque ele era secretário-geral da inquisição, e ele, além de tudo, era padre, né, era clérigo, um cara super respeitado na época, e aí ele fez um compilado de todos os arquivos que ele tinha à sua disposição na época, e aí ele viveu ali por volta do começo do século XIX, né, e aí ele disse que os números precisos que ele deu, foram 31.912 queimados vivos, 17.659 em Ifíge, Ifíge, que se diz, é quando eles queimavam um boneco na hora dos autos da fé, para representar a pessoa que já tinha morrido antes, seja por causa que ela morreu em outras torturas, ou porque ela morreu em outras circunstâncias, ou alguns casos de pessoas que conseguiram fugir, né, aí eles queimavam um boneco ali para representar a pessoa, mas a grande maioria das vezes são pessoas que morreram na prisão, esperando o julgamento, ou durante as torturas, e 291.450 que foram condenados a penas diversas, entre eles, confisco dos bens, frisão perpétua, escravidão das galetas, soitas, etc., aquelas que eu já mencionei, Então, se a gente juntar tudo isso, esses números são apenas da inquisição espanhola, não abrange todas as inquisições de todos os lugares de todas as épocas, e mesmo assim, dá aí mais de 30 mil mortos, somados de Ifíge, já daria mais de 50 mil por aí, e outros 300 mil condenados a várias outras penas, e isso não é um número total, repito, isso daí era apenas os números dos arquivos que ele tinha acesso, porque se a gente for ver, tem um outro inquisidor, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, Enquanto você está vendo aí, é no caso, os números de morte por fogueira, é que são talvez pequenos considerados a todas as condenações, não é isso? Exato, pequeno considerado a condenação, não pequeno mesmo, é uma falácia no caso, quando os católicos falam, ah não, mas se você parar para pensar, as pessoas condenadas por fogueira foram poucos, a falácia, porque a maldade continua lá, sim, exato, mas aí, só retomando o que eu estava falando, teve um outro inquisidor, que também era da inquisição espanhola, que ele escreveu uma história do Santo Ofício em 1589, então ali no final do século XVII, perdão, no século XVI, e aí esse inquisidor se chamava Luís de Gerano, e ele escreveu que mais de 100 mil hereges foram entregues às chamas, ou seja, mais de 100 mil mortos só até o final ali do século XVI, aí você vai falar, poxa, mas tem uma incongruência aí, como que ali no começo do século XIX, o secretário de arquisição fala que foram 50 mil mortos, e aqui a gente está aí por volta de 1600, tem um outro inquisidor que fala que foram 100 mil, como que pode ter menos mortos com o passar do tempo, não faz sentido isso, não faz, mas isso a gente desconsidera um fato muito importante, e aí que é o mais crucial, que esses apologias católicas de internet não entendem, que quando os historiadores dão esses números, esses dados, eles estão falando com base nos arquivos que eles têm acesso, só que em se tratando de história antiga, quase tudo se perdeu com o tempo, por exemplo, Origenes, que foi um pai da igreja ali do terceiro século, ele escreveu, segundo Epifano e outros pais da igreja, mais de 100 mil obras, perdão, 6 mil obras, 6 mil tratados, quantos desses sobreviveram até os dias de hoje? Um punhado deles, eu acho que nem sequer chega a 100, bem poucos mesmo sobreviveram integralmente nos dias de hoje, então a gente vê, só 99% que ele escreveu simplesmente se perdeu, Papias, por exemplo, um Papias de Anápolis, que nasceu no primeiro século ainda, é um escritor que é mencionado por Exébio de Cisaréia, vários outros pais da igreja, e Eusébio diz que ele escreveu 5 livros, sobre livros muito importantes, inclusive relatando coisas que ele ouviu dos apóstolos, de Jesus e tudo mais, e quantos desses livros sobreviveram? Nenhum, zero, a gente tem apenas citações feitas por Eusébio e por Irineu de Lio, então uma coisa muito comum de acontecer na Antiguidade, também na Idade Média e até mesmo na Idade Moderna, é esse sumiço de documentos, por que os documentos sumiam? Várias razões, muitas vezes porque o papel se deteriorava com o tempo, não era um papel forte, resistente, então muitas vezes ele era usado e depois tinha que ser descartado, ele não sobrevivia milhares de anos, então essa era uma das causas, outras causas, por exemplo, guerras, guerras eram muito mais comuns naquela época do que são hoje, então um exército vinha, queimava tudo, desvastava tudo, destruia tudo, acabava os documentos, ou então, quando algum imperador, alguma pessoa qualquer que tomasse uma cidade, confiscava os documentos, ou então documentos que eram roubados, enfim, tem uma série de coisas que fazia com que o documento acabasse se perdendo, desaparecendo, eu vou citar até alguns exemplos aqui no site, deixa eu ver se eu lembro exatamente a parte que está aqui, que o Napoleão, quando ele entrou na França, ele confiscou milhares de documentos, e outros milhares foram saqueados, e ainda tem milhares que nem sequer foram lidos ainda, os documentos da Inquisição Portuguesa, por exemplo, só na Torre do Tombo, tem 40 mil arquivos lá, que ninguém nem leu ainda, nem sequer estudou, de tantos arquivos que tem, então muita gente fala, nossa, os arquivos do Vaticano foram abertos, mas se for que os arquivos da Inquisição em si, a esmagadora, a maioria deles nem sequer está no Vaticano, estava no lugar onde pertencia a Inquisição de cada lugar, e muitos deles nem sequer foram estudados ainda, então a grande maioria dos arquivos não sobreviveram, e dos que sobreviveram, muitos nem sequer foram estudados ainda, é muito importante mencionar isso, teve uma ocasião também, quando o Papa Paulo IV, ele morreu em 1559, e o próprio povo do país dele, do próprio povo romano, invadiu as instalações de Santo Ofício, em protesto, e destruiu o prédio, queimou os documentos, fez a maior coisa, e outros documentos foram roubados, literalmente, como por exemplo, os documentos de Barcelona e Valência, que foram saqueados em 1820, então eles entraram lá, roubaram tudo que viram, e aí foram embora, e quem sabe quais são esses documentos, onde estão esses documentos, ninguém faz ideia, porque eles simplesmente se perderam, então é importante ter isso em mente, por que o Inquisidor, no final do século XVI, disse que foram 100 mil mortos, e o outro lá do começo do século XIX, disse que foram 50 mil, porque muitos documentos se perderam, ao longo desse tempo, e aí você vê, historiadores modernos, contemporâneos, nos nossos dias, eles falavam, mas em que são, ela matou só 3 mil, 5 mil, outros falam 7 mil, mas geralmente não passa disso, mas por que? Porque eles estão analisando, apenas os documentos, que sobreviveram hoje, que é muito menos, que sobreviveu na época, que o Lorente escreveu, e menos ainda na época, do Luiz de Herã, que escreveu lá, no final do século XVI, então a gente não sabe, quantos foram mortos efetivamente, porque a gente não tem acesso, a todos os documentos, e deixa eu só permitir aqui a entrada, de uma pessoa que está querendo entrar, então a gente não tem acesso aqui, a gente não sabe quantas pessoas, foram mortas, porque a gente não tem acesso, a todos os documentos, se a gente tivesse acesso, a todos os documentos, aí a gente poderia ter, sem falar é claro, da possibilidade de pessoas, que foram mortas, e que sequer, foi documentado a esse respeito, não necessariamente, escreviam tudo o que faziam, então é basicamente isso, e só para fazer uma lenda final aqui, então, quando a gente trata do número de mortos, a gente fala então de estimativas, já que a gente não tem o acesso aos documentos, principalmente porque eles se perderam, e se tratando de estimativas, muitos historiadores falam de 600 mil, por que 600 mil? Porque um inquisidor, que aliás, vou mencionar bastante aqui, provavelmente, chamado Nicolau Henrique, ele disse que, ele era um inquisidor medieval, ele disse que a inquisição, para se manter, ela precisava do sangue de mil pessoas, mil vítimas, então mil pessoas tinham que morrer por ano, só para a inquisição se manter, porque ela precisava pagar as contas, e tudo mais, aí uma pessoa morria, confiscava os bens dela, e aí beleza, podia se manter, e aí se fizesse os cálculos, desde a época dele, até o final da inquisição, ali no começo do século XIX, daria o número de 600 mil, mas isso, como eu falei, apenas uma estimativa, pode ser um pouco mais, pode ser menos, enfim, isso daí vai depender, vai ter que analisar cada época, cada lugar, mas a estimativa mais aproximada é essa, e só o número de mortos, repito, todo o sofrimento causado, envolve muito mais, do que as pessoas que morreram, porque, como eu falei aqui, a maioria, se a gente pegar os dados de Lorente, ele falou que 300 mil, foram sentenciados, outras penas, e 50 mil morreram, então a proporção era muito maior, de pessoas que não morreram, se 600 mil morreram, então o número de pessoas que foram suplicadas, de alguma forma, passa aí dos 2 milhões fácil, né? Bom, bem resumidamente, né, essa resposta, Lucas, parabéns, viu? Bem resumida, disseram aqui, foi eu, foi eu que falei, posso fazer minha pergunta, sabe mais que a minha tiga, professor, deve fazer, deixa eu só comentar aqui, porque eu sei que eu depois respondi essa aí, daqui a uns 10 minutos ele termina, se ele for fazer resumidamente, Lucas, queria que você tivesse, é rápida a pergunta, decoração, decoração, teria aprendido mais, fala lá, Marcos, é, é só uma pergunta básica, assim, qual obra você indicaria, acerca do assunto, inquisição, obra sua, de outro autor, que obras você indicaria? Cara, a melhor disparado é o manual dos inquisidores, por quê? Porque se trata de uma fonte primária, né, eu vou aqui, até ver as referências aqui, é um livro de, dois mil, é um livro publicado, né, é, edição em português, né, em 93, pela editora Rosa dos Tempos, no Rio de Janeiro, chamado Manual dos Inquisidores, e o diferencial dele, é que ele foi escrito por, por pessoas da época, né, e não qualquer um, um é, foi o Nicolau Emerick, que foi o inquisidor da Inquisição Medieval, né, se não me engano, ali do século XIV, e o outro que fez uma edição do livro, na verdade, ele não, ele apenas fez comentários baseados nas palavras do Nicolau Emerick, que foi o Francisco Penha, ele não era um inquisidor, mas ele era um doutor em direito canônico, né, então, os dois estavam envolvidos com a inquisição, e eles escreveram um manual, né, para normatizar, né, para regular, como que deveria ser feito, tem que ser feito assim, assado, tem que, né, como que funciona o processo e tudo mais, então, tudo ali, esse livro mais importante assim, disparado sobre o tema, porque, é, eu poderia aqui falar de livros escritos por historiadores, por falando de tal, se falando, mas alguém poderia falar, por que não citou aquele que é, que defende o outro lado, um revisionista, outro que é católico, outro que é protestante, outro que é ateu, então, melhor do que ficar lendo a opinião de outras pessoas, incluindo a opinião minha, é ler direto na fonte, inclusive, quase tudo aquilo que eu comento sobre a equisição, é baseado principalmente nesse livro, né, que ele abrange um grande, longo período, pelo menos três séculos, se for pegar de Nicolau e Mirica, até o Francisco Penha, e abrange, então, um grande período da equisição, e ele detalha, né, minuciosamente, como funciona todo o processo, né, então, esse é o livro mais importante, tem outros livros também, tem um livro do, Ricardo Palma, que é chamado A Inquisição de Lima, né, Lima é a capital do Peru, e ele teve acesso aos arquivos, à Inquisição do Peru, e aí é muito interessante o livro, que ele vai narrando caso a caso mesmo, né, tipo, falando de tal, ele foi julgado, porque ele pegava x, y, z, ele foi punido a tal coisa, e aí ele vai citando um por um, né, então, é muito interessante esse livro, tem alguns casos bem interessantes, que eu, inclusive, peguei desse livro, deixa eu ver se eu acho aqui, mas, que ele menciona a pena dos açoites, né, que pessoas que foram açoitadas, aqui, né, vou só prestar um exemplo, né, teve uma mulher chamada Mariana Alcócia, que foi julgada em 1794, lá, em Lima, e aí o crime dela, era dizer que ela tinha uma oração, para se tornar invisível, né, aí os inquisores falavam, que absurdo, como você pode se tornar invisível, só pode ser uma bruxa, e aí eles processaram ela, por causa disso, tem outro cara, que é de 1810, que ele foi punido, encarcerado por seis meses, né, que eles estão no calabouço, porque ele passeava pela rua, cães, gatos, ratos, macacos, outros animais, que ele ensinava a fazer esses animais dançar, e fazer outros peripécias, e aí eles achavam que era coisa do demônio, né, então, eles acabaram punindo esse cara também, por causa disso, então, tem muitos casos muito interessantes, né, tem um cara aqui, deixa eu acho, aqui, 10 de julho de 1608, que um cara foi preso, porque ele se atreveu a pesquisar, se Adão tinha umbigo, né, eles falaram isso daqui, peraí, não, não, peraí, essa aí, essa aí foi demais, viu, essa foi demais, o cara foi preso, e aqui é um ponto de importante, naquela época, apenas, clérigos, sacerdotes, teólogos formados, podiam falar qualquer coisa de teologia, não é que nem hoje, que qualquer um, qualquer católico leigo, faz o site, faz apologética, prega e tal, não, naquela época, você tinha que ter formação, ou principalmente, você tinha que ser padre, para você ter autorização, para pegar, para pegar o evangelho, por exemplo, Pedro Valdo, que foi o cara que liderou, o Moventos Valdenses, inicialmente, ele era católico, ele pediu a autorização do párrafo, para pregar, porque ele queria fazer isso, ele tinha aberto mão, de todos os bens dele, tudo mais, e aí, o Paulo falou, não, você não vai pregar, porque você não é sacerdote, e o cara falou, não, eu vou pregar sim, e aí, acabou abandonando o catolicismo, e aí, foi rotulado como herége, tudo mais, então, naquela época, só quem era sacerdote, podia fazer teologia, podia conjecturar, pensar sobre essas coisas, inclusive, a Bíblia, ela era proibida, na época, a tradução vulgar da Bíblia, por exemplo, em português, a única Bíblia que permitia na época, era a Bíblia Latina, não, mas, peraí Lucas, mas, e o padre Paulo Ricardo, quem foi, que falou, os católicos dizem que, não, a igreja, claro que a igreja proibiu, todo mundo era analfabeto, na época, ninguém sabia ler, é claro, então, estou dando advogado diabo aqui, o pessoal era analfabeto, na Idade Média, a lei, então, no final da Idade Média, então, a igreja proíbe a letrura da Bíblia, mas não fazia diferença, então, como é que você responde isso aí? Por primeiro, porque, mesmo, o nível de alfabetismo, já era muito grande antes, mas, como é que aconteceu antes? Tem o versículo Apocalipse, deixa eu ver se eu acho aqui, que explica isso muito bem, deixa eu, está aí lá, Apocalipse, no capítulo 1, deixa eu ver se eu acho aqui, não é o capítulo 16, esse é o capítulo 1, esse é o capítulo 1, é que assim, deixa eu ver se eu acho, eu acho que está no capítulo 1, deixa eu ver aqui, é o texto que diz, feliz aquele que lê, ah, está aqui, versículo 3, feliz aquele que lê, as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem, e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, aqui ele diz, primeiro, feliz aquele singular que lê, e depois ele diz, felizes aqueles, plural que ouvem, então, o que isso subtende? Uma pessoa lia, e as outras pessoas ouviam, então, por mais que houvesse realmente, muita gente analfabeta, essas pessoas sabiam escutar, elas não eram surdas, então, alguém pregava a Bíblia para elas, alguém lia a Bíblia para elas, e as pessoas aprendiam, através daquela pessoa, que estava lendo para elas, então, mesmo que a grande maioria das pessoas, fossem analfabetas, na época, se podia pregar a Bíblia, pregar a palavra, se quisesse, através das pessoas que liam a Bíblia para elas, as pessoas liam a Bíblia em conjunto, tem um texto de Paula Timóteo, eu não sei se eu gosto de achar rápido aqui, mas onde ele fala, se dedique à leitura pública da Escritura, por quê? Porque muitas pessoas não tinham um exemplar bíblico, que nem a gente tem hoje, encadernado, pessoal, tudo bonitinho, então, elas dependiam da pessoa que lia publicamente a Bíblia para elas, e Paulo diz para Timóteo, leia publicamente a Escritura, eles dizem que se nisso, tem outra, se não me engano, está no final da carta, as Colossenses, onde Paulo diz que essa carta também se lida na igreja de Laodiceia, e que vocês também leiam a carta dos Laodiceias na igreja de vocês, então, tudo isso funcionava dessa forma, eles sabiam que existiam analfabetos muito grandes, eles sabiam que nem todo mundo podia ter dinheiro para ter uma Bíblia, mas eles tentavam resolver esse problema, fazendo com que as pessoas que sabiam ler, lessem para as pessoas que não soubessem, assim todo mundo pudesse ouvir o Evangelho e ouvir a Palavra de Deus, o que a Igreja Católica fez foi proibir o próprio acesso à Bíblia, aí, claro, se você não tem nenhuma Bíblia, você não vai poder ler para outras pessoas. Muito bem, eu lembro que você até falou que, não sei se foi em algum artigo seu, eu já li sobre isso, você falou o seguinte, que a Bíblia era proibida nessa época, mas orações para Maria eram permitidas, não foi isso? Ah, sim, é que tem um documento lá do, deixa eu ver se eu acho aqui, eles permitiam o Saltério de Maria, deixa eu ver se eu acho aqui. Trude, o cara está no, você está em Portugal, ou na Espanha, nos documentos? Oi? Está em Portugal, na Espanha, olhando os documentos aí, da introdução? Eu estou aqui, São Jás Pinhais. Ah, sei. Aqui, deixa eu ver, tem o conselho de Tarragona, do Bíblia 264, que diz, ninguém pode possuir os livros do Antigo Testamento, e do Novo Testamento às línguas românicas, se alguém possuí-los deve entregá-los ao bispo local, no prazo de oito dias após a promulgação desse decreto, para que sejam queimados, e ele, sendo clérico ou leigo, será considerado suspeito, até que sejam aceitados de qualquer suspeita. tem outra que, aqui eu não estou achando exatamente a citação que eu estava buscando, mas é uma citação do Conselho de Tolosa, que disse que a Bíblia era proibida, mas eles aceitavam um livro mariano lá, das glórias de Maria, e tudo mais, então isso daí não tinha problema. Agora, a Bíblia, não é isso, a Bíblia não podia não, de jeito nenhum. Fantástico, não sei se Marcos pode perguntar alguma coisa aí. Não, eu tenho uma pergunta aqui. Pronto, é advogado do diabo aí, ou é do céu? Não, não, é do céu, essa é do céu, essa é de novo. Tá bom, tá bom. Ele falou isso em um livro, que falava sobre casos, sobre julgamentos da Santa Inquisição que ocorreram em Lima, aí no caso do Brasil, nós tivemos exemplos também, de momentos em que a Santa Inquisição chegou até o país. Então, só retomando a última questão, que estava aqui, eu acho que eu achei a citação, aqui proibimos aquele Conselho de Tolosa, 1229, proibimos ainda que seja permitido aos negros possuir os livros do Velho e do Novo Testamento, exceto o Saltério ou o Breviário para dizer o Ofício Divino, ou as Horas da Bem-Aventurada Virgem, a quem desejar termo de devoção. Porém, proibimos certamente que esse livro seja o livro vulgar. Então, eles permitiam esses livros marianos, mas mesmo assim com reservas. A Bíblia nem isso. A questão do Brasil, então, teve gente sim, a Inquisição, ela chegou no Brasil, mas não existia uma Inquisição Brasileira, provavelmente dito. O que existia era a Inquisição Portuguesa atuando no Brasil, até porque o Brasil na época era uma colônia de Portugal. Então, o que acontecia? As pessoas que eram julgadas aqui no Brasil e condenadas por heresia, se elas tinham que, mesmo que não morresse, mesmo que fosse para qualquer outra coisa, elas eram levadas em um navio para Portugal e lá elas eram julgadas no alto da fé. Então, vamos supor que você fosse um herége aqui e aí você fosse condenado à morte. Aí, você não era queimado no Brasil, você era trazido para Portugal e em Portugal eles queimavam você. Agora, isso é bem importante mencionar, eles não queimavam as pessoas individualmente, eles tinham uma ocasião, uma solenidade pública chamada alto da fé, o alto de fé, que era uma ocasião onde eles reuniam toda a cidade, o grande pai da cidade, vinha também, as famílias se uniam, crianças pequenas, mulheres, enfim, todo mundo se reunia, era uma solenidade mesmo, os reis estavam presentes em muitas ocasiões, enfim, e aí eles julgavam todos os heréges por inteiro. Então, eles pegavam, por exemplo, todo mundo que foi julgado pela Inquisição durante aqueles meses, durante um, dois meses, eles juntavam aquelas pessoas e coletivamente eles faziam aquilo que elas foram condenadas, por exemplo, a pessoa que foi com ela da morte, a fogueira, queimava todas elas juntas, ou então, ela foi condenada a levar açoite, elas levavam açoites ali publicamente, antes de todo mundo, muitas pessoas eram condenadas, além de tudo, a usar um chapéu, uma espécie de chapéu, mas de forma humilhante, tipo que nem uma orelha de burro, assim, justamente para se destacar na multidão, para que todo mundo fizesse a chacota delas. Então, eles reuniam todo mundo e faziam isso ali. Só que isso não existia, não existia um alto da fé no Brasil. Então, eles levavam as pessoas para Portugal, porque a Inquisição no Brasil estava submetida à Inquisição de Portugal, na Inquisição portuguesa. De frente, por exemplo, de Lima, que embora fosse uma colônia da Espanha, tinha uma Inquisição deles mesmo, então, as pessoas morriam lá mesmo. Respondeu a pergunta aí, Anderson? Respondeu até mais do que eu perguntei, Tá bom. É, eu devia ser nosso professor de história, viu? É isso, porque tem umas coisas que a gente escutou que não podem nem ser ditas. Lucas, pois é, eu não quero citar nome, né, Lucas? Mas, eu acho que você não conhece também, não é possível essa coincidência, assim? Só se fosse predestinado, né, Lucas? Mas, eu sei que não foi, não. Sim, pessoal, leiam o livro do Lucas também, viu? Arminianismo vs. Calvinismo vs. Arminianismo, ou é vice-versa aí? Alguma coisa assim? Acho que é o Calvinismo vs. Pronto, fantástico, fantástico. Inclusive, Lucas, seu livro me ajudou muito, me ajudou muito, e eu hoje estou, assim, bem focado, assim, estou ainda analisando, mas, assim, estou bem interessado no Molinismo, lá do William Lane Craig, tá bom? Acho muito interessante ali. Melhor, qualquer coisa que não seja Calvinismo, assim, salvação, eu já acho, algum motivo para ser analisado, tá bom? Então, assim, agora a gente vai entrar um tema aqui, meu amigo, esse aqui, todo mundo aqui já ouviu falar, eu queria até que o amigo nosso tivesse aqui, o Werber, tivesse aqui, sim, mas antes deixou falada, eu mandei mensagem aqui para ele, só que ele não entrou ainda, Lucas, fica ligado aí para ver se tem alguém pedindo para entrar, eu acho que você fica sendo avisado, né? Não precisa ficar olhando, não. Sim. Se tiver, pronto, tá bom. uma notificação. Pois é. Ah, então, rapaz, a gente estudou com uma professora, PHD, era PHD, foi? Quando a gente estudou com ela? É, pós-doutorado, pós-doutorado. PHD em história, e ela estudou com o cara, com o Leandro Karnal, tá bom? Foi aluna do Leandro Karnal, e ela fez uma afirmação... Foi professora da Unicamp. Professora da Unicamp, fez a afirmação, não desprezando a pessoa, né? Ela não é ontologicamente inferior a ninguém, né, Anderson? Nós não queremos falar isso. Isso jamais. Agora, assim, alguns assuntos, como, por exemplo, Deus nunca mandou matar, no Antigo Testamento, por exemplo, falou ele, Deus nunca mandou que nada fosse morto, que ninguém morresse, ordenou a morte de ninguém, no Antigo Testamento. É isso, a gente assistiu numa aula, viu, Lucas? Pra você... Mas era professora de itologia, no caso? Não, professora de história, de história. Ela gostava também, de sementir, de internalização, de vez em quando. Ela gostava muito da teologia também, acho que só gostava. Aí, falou que Deus nunca mandou matar, por quê? Porque Deus disse, não matarás. Não matarás. Eu, poxa, nessa aí... E, outros absurdos... Falou uma vez que, quem inventou o cristianismo, foi a igreja católica, né? Aliás, que o Império Romano... isso é de praxe. A trindade, quem inventou foi Constantino, isso aí já foi outro professor, né? E outra, é que a primeira religião monoteísta do mundo foi o cristianismo, cara, aí já é demais, né? Acredite se quiser, Lucas, mas a gente ouviu isso. É que é assim, eu... Desculpa te cortar, mas assim, eu realmente fico triste com o nível, assim, de professor de história em geral, eles são, assim, horríveis, teologicamente, horríveis, horríveis, mesmo os melhores, que eu já conheci, de professores de história, tem um assim, que é super crânio, assim, né? Que o cara, assim, que eu admiro pra caramba, inclusive, ele é o meu coordenador, né? E ele, o cara conhece tudo, 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 Mas aí, quando ele foi falar na parte de teologia, ele disse lá que as 99 teses de Lutero, né? E tem outros, assim, que também cometem uns gafos, assim, bem grandes. Então, eu não sei por que acontece isso, talvez, porque eles não tenham muito interesse em ler obras de teologia, propriamente dita, então, eles acabam tendo uma opinião superficial, baseada em autores seculares, liberais, e acabam tendo, tem, assim, um visor, assim, absurdo, assim, tipo, que um historiador eclesiástico, assim, iria surtar, só de ouvir, entendeu? Com certeza. É complicado. Sim. Outra coisa, Lucas, agora a gente vai entrar num assunto aqui, que eu queria que Verbe estivesse aqui, cara, queria muito, que aqui, um amigo nosso estivesse aqui, que é do Minichair também, mas não tá. É um assunto tremendo, né, Tiago? É um assunto tremendo. É um assunto tremendo. Mas agora nós vamos, eu queria, eu tenho que tocar nesse ponto, tenho que tocar nesse ponto. E eu sei que o Lucas Gonzaga vai ter alguma coisa pra falar sobre isso aí pra gente. Lucas, a gente sabe que tem várias classes de padres, né, e não é de agora isso, tem os franciscanos, os jesuítas, etc. E a gente quer saber o seguinte, qual é, 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 sobre os jesuítas. Os jesuítas desempenharam um papel especial na questão da Inquisição, na questão da perseguição, a reforma, como é que foi isso? Fala um pouquinho pra gente. Da Inquisição, não, exatamente, porque a Inquisição existe desde o século XIII, né, os jesuítas foram fundados ali em meados do século XVI, inclusive depois da reforma, pelo Inácio de Loyola, né, então, claro, que houveram jesuítas que foram inquisidores e tudo mais, né, vários, por sinal, mas a Inquisição já é anterior aos jesuítas. Agora, o que os jesuítas foram, de fato, foram os mais ardorosos, assim, defensores do catolicismo, assim, da forma mais, apaixonada, vamos dizer assim, né, e muitas vezes violenta. Então, eles foram os principais que lideraram a contra-reforma, né, que foi um movimento que a igreja católica levantou em resposta à reforma protestante. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, eles enviavam missionários jesuítas, tanto para converter, caquetizar os índios, também para, muitas vezes lideravam os processos de aquisição aqui no Brasil, e também em outros lugares, e eles realmente, eles tinham esse interesse em tornar todo mundo católico, né, então eles eram o cão de guarda do papa, vamos dizer assim, né, então todo mundo que eles mais precisavam era dos jesuítas, e era o mais próximo daquilo que os apologistas católicos são hoje, né, eram defensores da fé apaixonados, embora, é, preciso fazer a ressalva de que o próprio Inácio de Loyola, ele nunca leu um livro de Lutero, né, ele alegadamente, ele falava que ele se recusava de livro de Herégia, então eles refutavam o protestantismo mesmo sem conhecer os próprios autores protestantes, né, eles só refutavam aquilo que eles ouviam de outras pessoas, né, então acabava sendo uma refutação geralmente bem pobre, mas o campo cultural, eles tiveram uma influência muito grande, foram bastante bem sucedidos, né, podemos dizer assim. Sim, é, sobre a, se não me engano, você não é dispensacionalista, né, só para deixar a fala aqui. Eu sou dispensacionalista progressista, que é diferente do especialismo clássico, do John Nelson, pronto, pronto, é isso que eu queria falar, do Derby e do, tem outro, né, que eu esqueci o nome agora, enfim, Schofield, Schofield, é? Pronto, sim, aí você acha que, inclusive, os jesuítas aí, com a teologia deles, influenciaram as igrejas hoje ainda? futurismo, preterismo, tal? Então, na questão do futurismo, preterismo, do preterismo sim, deixa eu ver se eu me lembro, se eu não me engano, era o preterismo, ele foi fundado por um jesuíta, deixa eu ver aqui o nome dele, deixa eu ver se eu acho, não sei se eu vou achar, abre aqui, tenho quase certeza que foi, foi um cara chamado, é, foi ele mesmo, foi em 1547, o jesuíta português, Luiz de Alcazar, né, que ele que criou a teoria preterista, né, de interpretação da Bíblia, mas não foi o criador do futurismo, no caso, e aí o preterismo, ele continua sendo, até hoje, a vertente mais popular, entre os católicos, embora o preterismo do Luiz de Alcazar, ele fosse bem diferente do preterismo de hoje, né, porque ele dizia que as coisas lá se cumpriam no passado, né, que nem tem o preterismo de pretérito, né, de passado, mas que se concretizavam em Roma, e a vitória lá dos santos, que ele diz lá no final do Apocalipse, seria a queda lá do poder, a queda do paganismo, né, por ocasião da cristianização do império, por Constantino e tudo mais, né. A queda do paganismo, a queda do paganismo. Então, mais tarde, é que isso foi se desenvolver pra se tornar o preterismo mais popular no dia de hoje, que diz que tudo ocorreu lá em 70 d.C., e que tudo retrata a guerra, a reterigir luz a lei em Roma, que na minha opinião, é uma visão bastante sofrível, assim, e defensável. Uhum. É, uma fala do Google Olha aí, quer falar? É, eu só queria saber se a gente entrou no tema despensivo e profissivo, né. Lucas é historicista, se não me engano. Não, eu sou despensivo e progressista. Despensivo e progressista, é isso. Pronto. É, se você quiser perguntar, eu vou falar também, mas aqui só pra não fugir do tema, tá bom? Algo relacionado ao tema. É, só voltando aqui pra falar sobre a Inquisição. É, vamos lá. Eu tô advogado do diabo aqui, beleza? Advogado do diabo. É, vamos dizer, eu sou católico, sou católico há 30 anos aí, mais tempo que eu já vivi. Eu sou católico há 30 anos, e chego pra você e digo, amigo, eu já estudei muito isso aí, muito. E tá bom, a igreja católica matou, eu assumo. Mas o que é que eu ouvi o protestante? Os protestantes mataram. E aí, Lutero, Calvino, e como é que fica isso aí? Então, vamos lá. Os casos mais citados por eles, que os protestantes mataram, eu vou citar alguns aqui. Um deles é o Saco de Roma, que eles falam que Lutero ordenou o Saco de Roma, e isso é uma mentira assim, grosseira, porque quem ordenou o Saco de Roma foi o Imperador Carlos V, que é justamente quem condenou Lutero no sínodo de Vormes, né, bem famoso, e inclusive ele lutou depois, posteriormente, contra os príncipes protestantes da Alemanha, né, então era um imperador ferrenhamente, fortemente, fanaticamente católico, e ele que invadiu os territórios lá, o território do Papa. E aí vai ficar estranho, né, como assim o rei católico tá invadindo o território que é do Papa, que é católico também, que coisa louca. Então, pra gente conseguir entender isso, a gente tem que entender o seguinte, naquela época, o Papa não era um líder espiritual que nem é nos dias de hoje, né, um cara que, praticamente, não tem nenhum estado, porque o Vaticano, nem sei se dá pra considerar, né, tem um quilômetro quadrado, o menor estado do mundo. Não, naquela época, o Papa tinha um território grande, tinha exército, tinha surdos, ele lutava por conquistas territoriais, assim, como qualquer outro rei da época, né, e aí, lá na época dos Borja, né, do Alexandre, Borja, ele iniciou uma conquista, uma expansão territorial na Itália, e aí foi arrumando problemas com o Sacro Império Romano de Armando, né, e essa guerra foi se desenvolvendo até a época lá de Lutero, legal. Então, ele, o Lutero, na verdade, o movimento protestante, ele acabou se aproveitando disso, porque, se não fosse por isso, provavelmente, o protestantismo teria sido exterminado, assim como os movimentos pré-reformistas que o antecederam, né, só que, como estava lá o papado lutando contra o Sacro Império, que estava lutando contra a França, que estava lutando contra não sei quem, estava todo mundo lutando entre si, entre eles mesmos, se desgladiando, então, os protestantes acabaram se aproveitando disso, mas o exército do Carlos V, era um exército, na sua maioria, católico, e não foi uma ordem nada de Lutero, muito pelo contrário. Outro episódio que é muito levantado por eles, é o do, da matança dos camponeses, né, da guerra dos camponeses de 1525, só que acontece essa ocasião, a narrativa que eles dão é a seguinte, Lutero, um alvadão, mandou matar impiedosamente, cem mil camponeses bonzinhos, que não estavam fazendo nada de mal para ninguém, ele foi lá, mandou matar, e aí as pessoas ouviram Lutero, foram lá e mataram, né, como Lutero era malvado. Se a gente vai estudar a história fundo, a gente vê que é muito diferente disso. Primeiro, é uma situação de guerra, os camponeses revoltosos, eles estavam matando todo mundo, por um mês passado, né, sabe, essas revoluções socialistas, o século XX, essas coisas, né, que aconteceram, isso daí é o que estava começando a acontecer naquela época, estava ganhando o corpo naquela época, eles já tinham matado um monte de gente, restrindo um monte de gente, o sistema que eles implementavam, era um sistema que abolia a propriedade privada, era muito semelhante ao socialismo que foi implementado no século XX, eles seguiam as práticas místicas do Lutero, que era completamente anticristão, assim, então eles eram um movimento anárquico, que era completamente, é uma ameaça total ao império, né, e Lutero não precisou nem sequer, os príncipes não precisaram da sugestão de Lutero, né, tipo, Lutero, por favor, peço que você escreva pra mim, pra eu saber que eu tenho você com eles, eles simplesmente defenderam o território deles, naquela época a guerra era assim, a guerra era corpo a corpo, e aí ele ia pra guerra e matava, e morri, e pronto, era isso que acontecia. Agora, Lutero, primeiramente, a primeira coisa que ele fez, foi ir atrás dos camponeses, ele foi atrás dos camponeses, que eram anabatistas, só que, repito, não era um anabatismo que, do mesmo Simons, aquele, dos menonitas, que ficou mais conhecido, era um tipo de anabatismo que nem cristão dá pra ser considerado, e, um anabatismo revolucionário, radical, e ele foi até os camponeses, arriscou a própria vida, pra tentar pregar a paz, a concórdia, e além disso, escreveu um livro, pra tentar conciliar ambas as partes, o que aconteceu? Os caras lá, continuaram matando todo mundo, não deram aviso pra Lutero, não quiseram saber, aí Lutero ficou revoltado, e falou, e escreveu um outro livro, e falou, tá, então vocês não querem a paz? Então beleza, então vai lá, e vai ter que ter guerra, e aí ele pregou sim, que os príncipes deveriam suprimir essa revolta, que era aquilo que eles iriam fazer com o Senhor Perno de Lutero, inclusive é importante ressaltar aqui, que nessa época, apenas aproximadamente 20% da Alemanha era protestante, ou seja, esses que massacraram, os anabatistas, como eles falam, 80% era tudo católico, eles não precisaram da sugestão de Lutero, os príncipes iam defender seus territórios de qualquer jeito, então quando a gente entende esse contexto, a gente vê que Lutero não estava pregando massacres de gente inocente, ele estava pregando uma guerra justa contra pessoas que estavam causando caos na Alemanha, e aí ele mandou fazer isso, e depois que ele foi acusado de ter ordenado um morticínio, uma matança e tudo mais, ele escreveu um outro livro explicando, reiterando, que ele não mandou matar pessoas inocentes, ele apenas falou que os príncipes têm o direito de defender seu próprio território contra pessoas que estavam fazendo sacas, matando e tudo mais, era isso que aconteceu. Sobre Calvino, Calvino é um caso bem à parte, porque muitos dizem que Calvino era um ditador de Genéa, na verdade, isso inclusive é uma visão que eu coloquei no meu livro, lá do primeiro capítulo do Calvino em Zanonelismo, mas na verdade foi um erro histórico que eu lhe baseei em um autor só, que ele escreveu sobre isso, e depois que eu fui estudar vários autores, eu vi que era bem diferente daquilo que eu tinha visto e que eu pensava antes. Na verdade, Calvino não era nem mesmo um membro do conselho da cidade, ele só foi virar cidadão de Genéa cinco anos antes da morte dele, e ele inclusive foi expulso da cidade pelos magistrados, que eram protestantes, inclusive, após alguns anos que ele estava lá, e depois tiveram que ser chamado de volta, ele realmente não tinha nenhum cargo público, então ele não tinha nem como ser o cara que fazia aquelas leis todas. Muita gente afirma que Calvino foi o responsável por criar algumas leis que proibiam tudo, por exemplo, a pessoa era proibida de dançar, era proibida de jogar, era proibida de beber, qualquer coisa que a pessoa fazia era punida, às vezes até com a morte e tudo mais, e Calvino não era autor dessas leis, essas leis já existiam em Genebra desde muito antes, desde quando Genebra ainda era católica. E o caso mais citado em relação a Calvino, e esse sim, corretamente citado, vamos dizer assim, é o caso de Miguel Cerveto. Tem dado, né? Cerveto, ele era um autor anti-trintariano, e ele teve vários entreveiros com o Calvino, na verdade, era pra Cerveto ter sido morto pela aquisição católica muito antes, só que de alguma forma ele conseguiu fugir da aquisição, ele já tinha sido condenado, e aí ele conseguiu fugir do santo ofício, aí ele procurou algum lugar onde ele achou que ia ser mais aceito, né? E aí foi pra Genebra de Calvino, só que ele já tinha tido várias discussões com o Calvino antes, várias brigas por carta, e aí Calvino identificou ele, no culto que ele foi lá, e aí ele foi preso. E aí o próprio Calvino escreveu que ele deveria ser condenado à morte, ele não mandou condenado à morte porque ele não tinha esse poder, mas ele falou, se depender, se a minha opinião tiver algum valor, eu defendo que ele seja condenado à morte. Agora, isso significa que os protestantes matavam por heresia? Não! E aqui eu preciso explicar isso, que Miguel Cerveto não foi morto por heresia, ele foi morto por blasfêmia, aí você vai falar, mas não tem uma coisa a mesma coisa que a outra, na verdade não, porque naquela época eles consideravam heresia o desvio doutrinário, né? geralmente pessoas assim, em Genebra, eles sofreram no máximo um exílio, né? Eles não eram penalizados com a pena de morte, não existia nenhum tribunal eclesiástico protestante para julgar o crime de heresia. Só que no caso do Cerveto, ele dizia que, ele comparava o deus trinitariano a um monstro de três cabeças, né? que fazia chacota e tal, e aí as pessoas ficavam revoltadas naquela época, porque naquela época isso era um escândalo, né? E aí ele acabou, por causa das fêmeas dele, acabou sendo coronado na morte, e isso realmente é uma mancha muito grande na história da reforma, porque é o único caso que a gente tem documentado de alguém que foi morto num país protestante por razões puramente religiosas, né? A gente tem outros que morreram, mas por razões civis, porque cometeram outros crimes, porque estavam fazendo rebeliões, etc e tal. Esse foi o único caso de alguém que morreu por suas convicções religiosas, exclusivamente, mas mesmo assim não é um caso de própria mentirizia, e também não foi julgado por um tribunal eclesiástico protestante, quem condenou ele à morte foi o Conselho de Genebra, o mesmo que Calvino nem tinha controle, mas nesse caso específico recai sobre Calvino o peso dele ter concordado com a morte do Cerveto. Fantástico, 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 muito bom mesmo. Até eu tinha dúvidas sobre a questão do do Miguel Cerveto, né? Inclusive, tinha visto até uma testemunha de Jeová falando sobre um dia. Pessoal, fiquem à vontade, viu, para fazer perguntas aqui, a gente já está caminhando para o final. Eu estou adorando aqui, por mim, eu ficava assim, a quarentena todinha aqui, mas é claro que o Lucas é muito ocupado e também está ficando tarde, tá bom? E a gente vai, a gente já está caminhando para o final, viu, Lucas? Não tem para que ficar preocupado, não. Para mim, pode ficar até o final quarentena. Tá bom. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Está aberto aí para quem quiser fazer mais alguma pergunta, tá bom? Vou ficar. Assim, a base dessa conversa que a gente ia ter sobre a Inquisição, talvez eu vá fazer aqui mais algumas perguntas específicas, mas a base era isso. Podem, sintam-se livres aí para fazer alguma pergunta. Marcos, Paulo, Anderson, Clara. Eu tenho falado de profecias, mas tem a ver com o tema, tem a ver com o tema. Você crê que profeticamente a Igreja Católica o Papado representa alguma coisa na profecia bíblica? Sim, eu entendo que lá em Apocalipse 17, vamos abrir lá para acompanhar aqui, Apocalipse 17, ela é aquela que é chamada de a Grande Babilônia, porque se a gente vê a descrição que tem em todo o capítulo é perfeitamente compatível. Em primeiro lugar, a gente tem que entender por que ela é chamada de prostituta. Aqui diz em Apocalipse 17, com quem os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra entregaram o vinho da sua prostituição. E aqui diz a mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, segurava o cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e a impureza da sua prostituição. E em sua testa estava escrito Mistério Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. A gente vê no Antigo Testamento a linguagem da prostituta, quando não é usada no sentido, obviamente, literal, é para falar de apostasia. Então a gente sabe que algum poder que em algum momento, porque ninguém apostata se não teve algum momento com Deus, no caso, se não teve algum momento na verdade. Porque senão não seria uma apostasia. A Bíblia nunca chama os assírios de apostas, nunca chama os muçulmanos de apostas. Os muçulmanos não existiam na época, mas a gente não pode chamar o muçulmano de apostas se ele nunca foi cristão. Então a Bíblia só chama de apostas, ou com a linguagem alegórica de prostituta, alguém que já esteve na fé alguma vez, alguém que esteve na verdade e que se desviou dela. Por isso é chamado de prostituta. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, fala que estava vestido de azul e vermelho. Isso eu acho até menos relevante, mas para alguém que quiser saber, é exatamente as cores que os místicos católicos vestem. Adornada de ouro, pedras preciosas e pedras. A Igreja Católica, durante toda a Idade Média, e acredito que até hoje é a instituição mais rica do mundo. Se não, pelo menos, a instituição religiosa mais rica do mundo. Não preciso nem comentar esse ponto. Enfim, ela monopolizava riquezas na época da Idade Média, como nenhuma outra instituição nem chegava nem perto. Se seguravam cálice de ouro, cheias com as coisas repugnantes, a imprensa sobre a prostituição, que depois ele explica o que se trata. Ele fala que é porque estava embriagada com o sangue dos santos com as testemunhas de Jesus. Aqui a gente viu que pelo menos em torno de 600 mil pessoas foram mortas e isso apenas compreendendo a instituição espanhola. Assim faz todas as outras turnais. Então, a gente já tem bastante razão para pensar que ela pode ser descrita dessa forma. Uma mente está embriagada com o sangue dos santos com as testemunhas de Jesus. E depois, ele ainda explica mais para frente. Deixa eu ver se eu achei aqui. A pessoa que era que é o... Tem um texto que fala especificamente aqui. Verso 9. Aqui, você realmente sabe as sete cabeças são as sete colinas sobre as quais está acertada a mulher. Qual é a cidade que era conhecida na época que João escreveu o livro como a cidade das sete colinas? Era Roma. Por mais que em tempos modernos eles digam ah não, mas Lisboa tem sete montos. Jerusalém tem sete montos. Na verdade, é discutível. Muita gente acha que não tem. Mas enfim, mesmo que fosse verdade, o fato é que naquela época a única cidade que era reconhecida dessa forma, que era mundialmente conhecida desse jeito era Roma. Inclusive, os autores, os poetas da época se referiam à cidade das sete colinas como sendo Roma. Qualquer pessoa que lhesse na época esse versículo interpretar como sendo Roma. Não teria outro jeito. E depois, no último versículo do capítulo, diz a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Qual é a cidade que reinava sobre os reis da terra na época que João escrevia? Obviamente, Roma era o Império Romano que dominava todo mundo na época. João escreveu sobre o julgo do Império Romano. Nem faria sentido dizer que com os gringos preteríssimos falam, não, aqui está falando de Jerusalém. Não faz nenhum sentido dizer que Jerusalém está reinando sobre os reis da terra se eles estavam sendo massacrados pelos romanos, subjugados pelos romanos. Não tem nenhum sentido isso. então toda profecia aponta para Roma mais um tipo de poder espiritual de Roma, um tipo de poder apóstata de Roma e um tipo de poder que se relaciona a todos os cristãos que a gente falou. A gente viu que inicialmente quem perseguia os cristãos era a Roma política, o Império Romano que perseguia os cristãos durante vários séculos até a época de Constantino. Depois, quando o poder político se alia ao poder religioso, o que começa a acontecer é o contrário. A própria igreja formal, oficial, vamos dizer assim, que começa a perseguir os descendentes. E com o tempo a gente vê que esse poder espiritual que por sinal também tem a sua sede em Roma é a que continua matando os apóstolos, os profetas, os santos como a Roma política fazia antes. Então, eu entendo que a Grande Babilônia no caso é justamente o poder romano tanto o político como o espiritual a tarefa que foi começada pelos imperadores romanos e que o papado deu continuidade. Show de bola, espero que tenha respondido aí para o Marcos Paulo. Tá bom, e para a gente ir caminhando para o final aqui já, a minha última pergunta se eu não pensar em mais alguma aqui, tá bom? E se alguém quiser fazer, como eu falo, tá livre aí, tá bom? Vamos explorar aí o Lucas, né, enquanto o Lucas está com a gente. Então, assim, minha última pergunta aqui, tá bom? Eu que seja a última, é assim, Lucas, se desse, teria como você falar para a gente duas perguntas em uma. Primeiro, quais eram as principais heresias que condenavam as pessoas na época? Por que elas eram mais condenadas? Ou nem tantas heresias, mas os motivos principais, tá bom? E segundo, quais são as implicações para um católico hoje de ter esse conhecimento, esse conhecimento da verdade? Que é o que de fato aconteceu. Duas perguntas em uma. Bom, eu frequentemente esqueço as perguntas quando são duas em uma, mas se eu esquecer da outra é semelena, tá? Mas sobre a questão, qual que era mais perseguida, né, era, bom, inicialmente, quando a Inquisição foi fundada, teve, tinha duas heresias principais. Uma era a dos cátodos, que também eram chamados de albigenses, porque eles viviam na cidade de Albi, que eles eram muito parecidos com os antigos gnósticos, né, maniquiístas e tal, mas embora muitos católicos afirmam hoje que eles praticavam suicídio coletivo, que eles eram contra o casamento, a procriação e tal. Isso daí é lenda, não tem nenhum espírito cátaro que dê base a isso e, na verdade, nem que faz lógica, né, porque numa época que as pessoas tinham dez filhos, às vezes até mais, um grupo minoritário, perseguido, ser contra o casamento e ser a favor do suicídio coletivo, como é que eles iam continuar, como é que existir, né, como é que eles iam ganhar mais seguidores, como é que eles iam crescer em número, nem teria como, né, então esse era o grupo perseguido, mas esse é o que até concordaria que herege mesmo, assim, né, não que merecesse ser queimado, perseguido, etc, longe disso, mas era um grupo que realmente pegava coisas isto antes, mas que não deveria ser tratado dessa forma. E o outro grupo que também foi bastante perseguido nessa época inicial eram os valdenses, que esses sim, eles eram muito parecidos com os protestantes da época de Lutero, né, praticamente as mesmas doutrinas que eram ensinadas e eles foram perseguidos também com igual severidade durante muitos séculos. Isso da Inquisição medieval, que foi quando a Inquisição nasceu. Depois, quando a gente vai ver a Inquisição espanhola, aí o alvo principal passa a ser os judeus. Não exatamente o judeu-judeu, mas aqueles chamados de cristãos novos, que eram judeus convertidos ao catolicismo, mas que eram suspeitos de praticar práticas judaicas, né, ou seja, eles suspeitavam que, na verdade, continuavam a ser judeus. Mas, na verdade, esses judeus, eles não foram convertidos ao catolicismo por livre espontânea vontade. Na verdade, os reis Fernando e Isabel, eles tinham expulsado os judeus em 1492, eles expulsaram os judeus da Espanha e aí muitos judeus morreram, inclusive, pelo caminho, para tentar chegar em outras terras, perdendo tudo que tinham. E outros, muitos judeus, claro, eles eram obrigados ou você se batiza em história católica ou você ter que sair daqui e provavelmente morrer ou mendigar para o resto da vida. Então, eles acabavam, porque os bens deles foram confiscados, tem que lembrar disso, né, eles não saíram com os bens, eles perderam tudo. Então, nessa ocasião, muitos deles acabaram tendo que se converter à força, porque não tinham opção. E aí, a inquisição foi criada nessa época para perseguir esses que descendiam desses judeus convertidos, porque eles obrigavam a batizar os filhos deles, eles não seriam católicos, e todo mundo que era batizado era considerado católico, se você deixa o matricismo você é perseguido pela inquisição. Então, no Brasil e em várias outras partes nessa época, a inquisição espanhola e também a inquisição portuguesa, ela majoritariamente se focava assim, mais da metade, vamos dizer assim, dos crimes eram sempre relacionados ao judaísmo, de gente que era suspeita de ser judeu em segredo. E qual que era a outra questão mesmo? Quais as explicações, as explicações que se traz para o católico hoje de hoje? Mas assim, não estou falando assim que você tem que abandonar o catolicismo necessariamente por causa disso, é como a pessoa até poderia pensar, a igreja pode ter feito um monte de coisa horrorosa no passado, mas ela mudou, é uma igreja boazinha hoje, que legal. Só que assim, uma coisa que eles teriam que mudar, no mínimo, uma única coisa, seria a infalibilidade do Papal, porque não é possível que dúzias, dezenas, centenas de papas infalíveis não tenham conseguido resolver esse problema, tenham apoiado coisas como escravidão, musulgenia, a própria aquisição, cruzados e tudo mais, tenham convocado essas coisas, tenham aprovado essas coisas, eu já ouvi católico dizer que a inquisição acontecia, apesar, contra a vontade do Papa, tipo, uma coisa completamente absurda, como se o Papa deixasse acontecer debaixo do nariz dele toda a inquisição, todo mundo, um monte de gente morrendo, alto da fé e tal, e eles, nossa, nós estamos fazendo isso, nem sabia, só foram saber disso cinco séculos depois, quando eles acabaram a aquisição, não tem sentido isso, então, se o Papa fosse infalível, ou qualquer coisa, mesmo que não fosse infalível, mas que fosse uma pessoa espiritual, uma pessoa indústria, ele, obviamente, iria ter acabado com isso, nem ter começado para começo de conversa, esse é o primeiro ponto, e agora, se a pessoa quiser ser católica mesmo assim, mas com bastante reticência, não querendo enfrentar o papal, não cede o papado em tudo, tudo mais, ela até poderia ser, mas, na minha opinião, seria até um tipo de catolicismo inconsistente, já que o catolicismo oficial que existe aí hoje, exige que se creia em tudo isso daí, e por isso que a gente vê os apologistas católicos defendendo a Inquisição em pleno século XXI, mesmo sendo uma coisa assim, tipo, que já foi completamente superada, tipo, a gente não vê a gente, pelo menos muita gente, defendendo o holocausto nazista, a gente tem alguns negadores do holocausto, a gente tem gente que defende isso, mas é meia dúzia de gente bruta, agora, quando se trata de um morticínio, de uma matança, de uma coisa criminosa, praticada pela igreja, eles são obrigados a defender, por quê? Porque aí é uma questão de fé para eles, se eles abrirem mão disso, eles vão, talvez, achar que vai ter muita gente que vai abandonar a fé deles, e eles acabam sendo obrigados a defender isso, mesmo contra toda a evidência, mesmo contra toda a moral e ética, inclusive, então, isso é um grande problema. Só para fazer um parênteses aqui, isso que eu defini, inclusive, um católico de evangélico, embora os evangélicos, até onde se saibam, só mataram uma pessoa por razões religiosas, como eu falei, foi um serveto, não conheço nenhum evangélico que tenha defendido isso, que fala que a serveta tinha que morrer mesmo, que aprove isso, que acha que talvez estava certo. Eles reconhecem isso, porque no protestantismo tem um cabeça, a cabeça é Cristo, todos os homens são falidos, são falíveis. No catolicismo, não, eles têm um sumo contívice que é tido como cabeça da igreja, o santo padre, o bispo dos bispos, tudo mais, então, eles acabam sendo forçados a se apegar a homens e a regras humanas, mesmo quando eles estão errados, e esse é o maior problema no sistema católico, na opinião. Fantástico. Eu tenho uma pergunta aqui. Muito bom, muito bom. Opa. Eu tenho uma pergunta aqui. Uma nova pergunta. Ela é... É bem pragmática isso aqui, porque seria o seguinte, se eu fosse, por exemplo, se você fosse me dar um conselho, se eu fosse falar com um católico, por exemplo, o que você diria? Porque, basicamente, o católico vai partir de uma premissa diferente, ele vai partir do pressuposto de que o solo escritura não é o correto, não é o correto para o solo escritura. Você também precisa citar o magistério, a tradição, o resto das coisas. O que é que eu faço para rebater um católico nesse quesito? É simples, é verdade, porque pergunta para ele o que foi que Jesus pregou que não foi escrito. É simples. Pergunta para ele, o que foi que Jesus pregou, que um apóstolo pregou, que não foi escrito, que você descobriu apenas por meio de tradição oral. Ele vai enrolar, 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 mas ele não vai explodir, porque tudo aquilo que a gente conhece, aquilo que os apóstolos escreveram, aquilo que Jesus pregou, é daquilo que foi escrito. Então eles vão falar, mas teve muitas coisas que Jesus fez que não foram escritas. É verdade, é óbvio que se a gente registrasse o que uma pessoa específica, o que você falou durante o mês inteiro, se alguém fosse registrar palavra por palavra no papel, ia virar uma enciclopédia gigantesca, não ia ter como colocar tantos acontecimentos, tantas coisas faladas durante o mês inteiro. Imagine durante 3 anos de ministério ou durante 33 anos de vida, não tem como. Agora, a gente só sabe o que aconteceu através daquilo que foi escrito. Então, por exemplo, vamos supor que eu pergunte para você o que você fez em 12 de julho de 2005. Você vai se lembrar do que você fez exatamente esse dia? A não ser que seja alguma coisa muito marcante, sei lá, o dia do casamento, alguma coisa assim. Se não for uma coisa muito marcante, você não vai se lembrar, isso aí você vai esquecer. Agora, se você tivesse registrado num diário naquela época que você fez, aí hoje você poderia recorrer a esse diário e aí você ia saber pelo menos quais mais importâncias que você fez naquele dia. Por quê? Porque você escreveu sobre isso. Então, mesmo que você não soubesse de tudo, não teria tudo registrado, cada detalhe naquele diário, você saberia, o que você saberia, você saberia por que foi escrito. Claro que hoje existe outros meios, existe vídeo, existe áudio, existe gravação, mas naquela época não. O único modo de você conservar um conteúdo para gerações futuras era por meio do conteúdo escrito. Então, você não tinha como saber uma coisa se não fosse escrita. Isso, claro, a longo prazo. Por exemplo, tem uma vez um professor meu do mestrado me perguntou para ele para a turma o que que Paulo pregava quando o Eustico morreu. Para quem não sabe, tem uma pregação lá em Atos, onde Paulo está lá pregando e Eustico acaba caindo do terceirandário, se não me engano, ele morre, depois Paulo ressuscita ele e tal, deu tudo certo. Só que ele perguntou o que que Paulo pregava nessa ocasião. Ele teve alguns anúncios que foram lá na Bíblia, tentar achar e tal, mas não achou nada. Por quê? Porque não estava escrito. Essa é uma das pregações de Paulo que a Bíblia não registrou, nem em trecho. Então, se a gente for responder a pergunta o que que Paulo pregou nessa ocasião, a única resposta honesta é não sabemos. A gente não sabe, não tem como saber. Por quê? Justamente porque não foi escrito. Se tivesse sido escrito, a gente saberia. Então, só a escritura é isso. Não é dizer que tudo foi escrito, que não existe nada que os apóstolos falaram na vida deles que não tenha sido escrito. Não é isso. É dizer que a única forma de confiar, o único meio seguro, confiável a longo prazo de se preservar a mensagem dos apóstolos, a gente saber o que eles ensinaram é através do que ficou registrado por escrito. Ou seja, é somente a escritura, só a escritura. É basicamente isso. E para fechar aqui o ponto, para provar como mesmo nos tempos mais remotos da igreja primitiva já havia esse problema dos supostos ensinos orais que se conflitavam entre si, a gente tem lá o caso da data da comemoração da Páscoa, que Policarpo, que era um bispo de Esmirna, discutiu com o bispo romano da época porque o bispo romano ele dizia que a Páscoa tinha que ser comemorada no segundo domingo independente de qual dia fosse e o bispo Policarpo ele dizia não, tem que ser 14 de Nissan exatamente como os judeus comemoravam, como embora até hoje. E aí eles tiveram bate-boca porque Policarpo dizia que ele ouviu isso direto do apóstolo João ou a tradição oral. E os bispos romanos diziam que ele também tinha ouvido isso dos seus antecessores, ou seja, você tinha duas tradições orais que se conflitavam uma com a outra e aí no fim das contas isso não foi resolvido. Alguns anos mais tarde de novo aconteceu o mesmo problema. Dessa vez tem Vitor que foi o bispo de Roma e o Irineu de León que também foi o bispo cristão ali do final do segundo século. E mais uma vez não se resolveram essa discussão e o bispo romano ficou com raiva que existe como o rato do mundo foi repreendido por todo mundo no final que ela era a boca dele. Então a gente vê que nem sequer nessas questões mais simples como por exemplo do dia que deve comemorar a Páscoa eles conseguiam preservar, vamos dizer assim, a mensagem através do que foi o conteúdo oral. Até hoje ninguém sabe quem escreveu Hebreus por exemplo uma informação que deveria ser básica. O Zé Pesareio no século IV ele diz que os romanos na época dele achavam que era Paulo mas as outras igrejas achavam que não era Paulo e até hoje ninguém sabe quem que era. A igreja romana hoje diz que não sabe inclusive. Então essa tradição oral não consegue preservar nem mesmo questões simples em questões que remetem aos primeiros anos ali aos primeiros séculos imagina questões assim que foram se desenvolvendo durante milênios. Se a gente analisa a doutrina da igreja católica romana com a igreja ortodoxa oriental da qual ela se separou em 1954 d.C. a gente vê por exemplo os ortodoxos não creem em purgatório não creem no batismo por aspersão eles não creem no papado eles não creem na infelidade papal não creem na imaculada constituição de Maria eles com um grêmio das espécies eles não creem no tribato purgatório e eles dizem guardar a mesma tradição apostólica que os romanos dizem guardar. Então obviamente o que aconteceu é tipo a brincadeira do telefone sem fio que você vai contando um para o outro e aí a mensagem chega no outro lado bem diferente daquilo que chegou que estava originalmente. É isso que acontece quando você confia apenas o boca a boca qual o único meio seguro confiável e concreto de você saber aquilo que foi pregado originalmente apenas através do que foi escrito onde isso aí foi escrito para a escritura por isso sólhe a escritura. Respondeu Marcos Paulo? Deu para responder aí? Respondeu e botou ainda mais informação. Não? Show de bola. Eu tenho certeza que pessoal se ninguém tiver mais alguma pergunta a gente vai encerrar tá bom? Se ainda tiver mais alguma pergunta pode fazer os Laura aí alguém Sabrina e tal Gabi tiver mais alguma pergunta pode fazer mas se não tiver eu gostaria de dizer que se a Inquisição voltar eu tenho certeza que Lucas morre tá bom? Lucas vai morrer pessoal vai ser um mártir aí tá bom? Um mártir do século XXI beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Se não Marcos Paulo mais alguém então se não Lucas a gente só tem a agradecer a você privilégio tremendo tá bom estar aqui com você acho que eu aprendi mais com você do que com o semestre inteiro com essa professora de história que eu falei pra você tá bom? Eu sempre fiquei com ela beleza? Então fantástico continue assim o seu trabalho na minha opinião o seu trabalho é um dos melhores que eu já achei na internet assim tá bom? A gente é matriz que eu pesquiso e quando quiser convidar de novo é só falar e só avisando que eu acabei ontem na verdade que escreveu um novo livro um livro de história da igreja inclusive muitas coisas que eu falei aqui também estão no livro que é uma linguagem bem leve assim até diferente dos outros livros que eu vou ainda vai levar alguns dias que tem que fazer de gravação e tudo mais mas em breve vai estar publicado no site e eu vou enviar ainda hoje pra você assim que eu terminar os retórios assim da versão em PDF eu já te envio é um livro que chama os 100 maiores acontecimentos da história da igreja esse daqui é o primeiro volume ele fala só dos 50 primeiros da igreja primitiva até o final da idade média daí o segundo vai falar da reforma até os nossos dias show de bola cara é pra repassar hein Tiago é pra repassar vai passar pro grupo aqui vai ficar fechado aqui pro grupo viu Lucas vai ficar fechado aqui eu passo pra você pelo Facebook pronto exatamente faço fechado aqui só quando você publicar aí tá bom mas vai ficar fechado aqui sim você pode você pode passar pra quem você quiser também não tem problema tá bom tá bom Lucas como eu falei fantástico aqui fantástico com certeza com certeza com certeza virão outros aí tá bom com certeza claro que a gente vai demorar um pouquinho mais agora mas com certeza virão outros aí a gente tem muitos temas que eu sei que você sabe muito sobre escravidão por exemplo como é que o escravidão tratado a luz da bíblia tem um muito bom também que eu sei que as meninas iam gostar muito que é a ideia do a mulher na bíblia né você falou até que queria falar sobre mulher né na naquele material que você escreveu você escreveu sobre escravidão só que você mudou de ideia né então assim eu sei que você tem muita coisa pra falar sobre isso também né a relação da mulher a bíblia é machista a bíblia é feminista enfim né eu sei que sim o tema que a gente botar eu sei que você tá dentro tá bom queria gostar muito pois é essa menina queria gostar muito fantástico 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 mesmo tá bom espero aí que Deus continue abençoando você o seu trabalho tá bom olha pela gente também pra gente criar vergonha na cara e voltar com o canal querido que a gente voltar com o canal de apologética aí e já tenha medo que você é um parceiro nosso tá bom a gente vai voltar com tudo aí querido e é um prazer tá bom se você quiser falar mais alguma coisa aí pra encerrar eu tô à disposição aí quando vocês quiserem e bora lá voltar com o canal porque eu sou muito assim eu faço um vídeo num ano depois o outro só no outro ano que eu acabo desanimando e tal eu gosto mais de escrever mesmo mas é bom só quem persevera que consegue chegar longe então se você for um vídeo aqui ou outro ali não vai acabar chegando tá bom Lucas só por curiosidade deixa eu fazer umas perguntas pessoais aqui cara quantos livros você já escreveu eu tenho que ver no índice aqui peraí o cara não sabe quanto livro quando o cara sabe desse jeito não sabe nem quantos livros tem aqui ó é um número de tá 17 na versão digital e 24 na versão impressa porque tem alguns livros que eu tive que dividir em mais de um volume na versão impressa né senão ficaria muito longo né mas em termos de títulos de livros assim são 17 show de bola cara show de bola e eu tenho só mais uma pergunta pessoal que eu sempre quis saber também a gente percebe que você é um cara que sempre cita 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 material cita material as vezes a gente fica assim maravilhado assim você é um cara com certeza com certeza lê muito né lê muito então assim você tem método de livros assim pra bater no ano quantos livros você leu você lê tudo eu leio de uma forma muito pragmática assim então por exemplo tem que fazer um livro sobre o terceiro volume da reforma por exemplo que é um livro que eu tenho que fazer ainda aí eu pego tudo leio tudo que eu consigo encontrar sobre aquilo especificamente né e leio tudo aquilo ali depois é só escrever então as vezes estou lendo só a bíblia só estou escrevendo nem nenhum mais livro aí depois tem que escrever sobre outro assunto né tipo história da igreja aí leio tudo que eu consegui achar sobre história da igreja aí depois foco só na escrita eu leio de uma forma bem pragmática não sou de ficar ter uma meta de leitura semanal alguma coisa assim ah entendi pronto traz só uma pergunta pessoal aí mesmo o Marcos Paulo quer fazer alguma pergunta tá com o lado ligado é não vamos falar da sua formação aí né qual a sua formação tirando história né eu me formei primeiramente no curso chamado tecnologia e comunicação institucional na FPR não me pergunte o que é isso porque até hoje eu não sei por causa disso eu não segui por causa disso eu não segui na área evidentemente daí eu pulei já pra mestrado em teologia na FF do Paraná aí depois fiz uma pós em história e aí agora eu tô no último semestre da licenciatura em história na UEPG e aí e já totalmente consegui dar aula no início desse ano só que bem nas primeiras aulas assim já veio a pandemia e já acabou com as aulas agora só achamos uma coisa que ele não sabe o Marcos Paulo falou aqui tá bom Lucas cara prazer demais prazer demais tá bom espero que você fique com Deus aí e se você não jantou boa janta se já jantou boa noite vou ter que jantar ainda boa janta tá bom então vou sair aqui prazer viu Lucas até outra oportunidade tá tchau